Vamos seguir porque eu vou sair do norte e vou para a região oeste, mas ainda para falar de trânsito, para falar de rodovias. Lá no extremo oeste do estado, motoristas precisam ter atenção. Várias rodovias estão recebendo a operação tapa-buracos de forma emergencial, como foi prometido pelo próprio governo do estado. Bom, antes que aconteça a assinatura do projeto para recapiar e fazer obras de forma mais intensa, a operação tapa-buraco vem resolvendo o problema de forma emergencial, o que eles chamam de paliativo. Vamos lá, Luiz, aí está ele, grande Felipe Bastos, com todas as informações direto do oeste. Como é que essas operações estão acontecendo? Tem trânsito interditado em alguma rodovia por aí, hein, Bastos? É isso aí, Fernando. Não, trânsito interditado não tem, mas essas operações já começaram a ser realizadas em várias rodovias federais aqui da região oeste, extremo oeste do estado, como é o caso da BR-282, 480, 158 e também 163, viu? Devem ser investidos quase 400 milhões de reais nos próximos cinco anos. Os trabalhos de tapa-buracos e correções emergenciais no pavimento já começaram a ser realizados ainda na semana passada. A gente está vendo imagens agora feitas pelo cinegrafista Felipe Silveira que mostram como está principalmente esse trecho da 282 na ponte sobre o Rio das Antas, entre Chapecó até São Miguel do Oeste. A grande quantidade de buracos é muito grande por lá. Por ali também, essa operação tapa-buracos já está sendo realizada. O superintendente do DENIT, aqui no estado de Santa Catarina, ele gravou um vídeo para a gente falando de duas etapas dessa operação e que a primeira etapa, inclusive, já está em andamento. Vamos acompanhar. Chapecó, a maravilha, na BR-282, é o primeiro trecho a ser contemplado. O processo de licitação está em fase avançada e agora tivemos a homologação da empresa vencedora nessa semana. Na sequência, teremos a ordem de serviços. Não apenas esse trecho da 282, mas como também o acesso à Chapecó na BR-480 e toda a extensão da BR-158 será contemplada nessa primeira etapa. Mas teremos uma segunda etapa, ato contínuo, que é a licitação do trecho entre Maravilha e São Miguel do Oeste na BR-282, incluindo toda a extensão da BR-163. Esse novo contrato de manutenção também é importante para revitalizar o extremo oeste catarinense. Está em fase final do projeto de orçamentação e também pretendemos colocar na praça e licitar ainda nesse primeiro semestre para que toda a extensão do oeste catarinense passe por esse processo de revitalização do pavimento tão necessário. E fica a nossa torcida, né, Fernando, para que essas rodovias estejam em plenas condições para garantir a segurança dos motoristas e também a produção que percorre praticamente todo o estado aqui na região oeste, que as condições melhorem para que o trânsito possa fluir em todas as rodovias, não só aqui do oeste, mas também em todo o estado. Fernando, Maria, voltamos ao estúdio. Muito obrigado, viu, Bastos?